Esse surriso que baila assim No meu pensamento Entrou sempre de licença No lado esquerdo do meu peito Entrou invadindo Entrou dominando Os meus sentimentos Meu comportamento Vive em mim Como um modo de vida Montou o acampamento Como para a eternidade Para meu contentamento Trouxe a esperança Na minha alma A felicidade No dia em que te vi Com os meus olhos te baixei Feliz eu me senti Quando te encontrei No dia em que te vi Nos beijos que caem Perdida eu te vi Coisas que só eu sei Esse sorriso que desfez O meu sofrimento E satisfez o meu coração Me ofuscou, me agarrou Me apanhou na emboscada E meus olhos deitados Sem ti ficaram O que sinto por ti Está a tornar-se coisa séria Quero estar preso a ti Como as raízes da terra E como um papagaio De papel colorido No céu azul Quero contigo voar No dia em que te vi Com os meus olhos te beijei Feliz eu me senti Quando te encontrei No dia em que te vi Nos beijos que te dei Perdida eu te vi Coisas que só eu sei No dia em que te vi Na roba domstai Na roba domstai No dia em que te vi No dia em que te vi Coisas que só eu sei Na roba domstai No dia em que te vi No dia em que te vi Caos eu sei No dia em que te vi O que é isso?